Um tiro, uma kill Um tiro, uma kill O que é que tá bugado? Fala champs, fala champs Fala champs, mais um Nossa, é muito bom dar um untap de AK, velho Puta merda Olha isso Mano, que delícia, cara Caralho, é só um tiro, mano É só um tiro, mano Olha isso Meu Deus do céu Uhul Só trabalhamos com um tiro Um tiro Tomei Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Venha, meus cotoclos Só um pouquinho Só nos pré-fire, porra Que eu vi do povo Fomos ver dois Que eles tinham pego no mapa Que era L-C-L-H-2 Que porra é essa, velho? Ué Ué Tô, gente Mandei um vetal do outro lado Cuidado, galera Cuidado, galera Cuidado que ele é perigoso Ai, ai, boa Ai, ai, boa Caralho Caralho Levei quatro caras com três balas, velho Você acha que a gente tá falando a uma coisa errada em você? Eu espero que seja a final viu, porque foi lindinho É, isso que a paz não for parada porque o jogo é ruim É, isso que a paz não for parada porque o jogo é ruim Caralho 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 Mano, do céu Eu só preciso de um tiro Não preciso de mais nada É, um tiro só né? Caralho Caralho Um tiro tá... Caralho Caralho Nossa, tá uma delícia essa arma aqui, véi. Que que é isso? Opa! Ó, tem uns caras nos containers, hein? Vamos, vamos morrer pra esse cara de novo, não. É, infelizmente, tive que dar mais tiro nele. Só um pepe, um pepe. O famoso um pepe. Mano, eu odeio quando alguém me chama de pepe, mano. É pepe, caralho. Pepe. O cara não fala pepe, então. Pequeno pepe. Mas que que é isso, tetos? Tá em nárnia. Mano, essa porra dessa, esse cara é muito boa, mano. Essa arma eu vou jogar com ela muito ainda. Mas porra, acho que como é que aqueles japoneses que tem coragem de falar que essa arma é ruim, mano? Mano, deixa eu tomar um pau, mano. Nossa, mas eu comecei bem, agora eu tô tomando um pau, véi. O que é isso? Tô conseguindo acertar os caras não, véi. Ô, véi. Mano, eu sei se você viu, porra, acho que detonou, tá? Eu tô querendo ficar uma merda. O quê? Fala muito dele. Para de me dar PK, caralho. Não sei. Toda hora eu tomo um tiro do time amigo aqui, véi. É o tecido. É o tecido. Não, não, não. Eu tô vendo, filho. Vou matar ele morrendo. Nossa, que bala. Meu Deus. Mano, eu não sei se o povo já percebeu, mas outras vezes eu dou uns tirinhos no pé dele, mano. Direto eu faço isso. Tem gente que até mata. Tem gente que mata. Não, mas eu faço isso não, mas eu não fiz agora, mas eu sempre faço. Mas se eu fizesse com essa arma aqui, vai matar ele. Deve uma vez, ele já entrou em uma torreta, véi. Aí eu dei um tiro no pé dele, ele morreu, eu fiquei fumando. Mas vai ter que fazer o M3, que maralho. Como é que passou? Quando ele tava mirado na torreta. Tem uns malucos mesmo. Não, véi, passou uma galerinha aqui. Cadê? Ué. Toma, moço. Quick DAK. Quick Scorpion. Passa aqui, por favor. Passa! Caralho! Nossa, eu levo esse terceiro. Meu Deus do céu. Mano, ia ser lindíssimo, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Uh! Vai! O cara conseguiram grumetizar até o Lugoro. O cara que é tudo meu, o cara já bugou lá na T-Cop. Não, não é T-Cop. Não, não é T-Cop. Não, esse jogo tá bugando na T-Cop todinho, né? O quê? Hitmark não, véi. Opa. Ah, mano. Que isso? Mano, quantas balas tem no Pant, véi? 20? 30? Eu nem sei, mano. 30 balas é 30, cara, véi. Ah, não. Véi. É só um tiro, mano. Meu Deus. Muito bom isso aqui, cara. Hardcore é vida, véi. Tem um cara dando a volta aqui, ó. Nossa, eu gosto demais de Hardcore, véi. Muito gostoso de matar os caras rápido. É, mano, enquanto você joga sempre por cima, né? Que você pegue as kills tudo, mas você é um puto de um viciado. Aí é meio difícil pegar muito a kill, tá? Tem um cara lá em cima, ó. Vai passar maluco aqui, ó. Pode vir. Não? Oxi. Mano, é muito bom. Meu Deus. Tem vagabundo aqui, ó. Só trabalhamos com um tiro. 42 já. Queria pegar um 50. Vamos ver se... Vamos sair. Guerra, atrás, guerra, atrás. Uh! Tem um cara aí atrás de seis. Eu quero cinquenta kills! Mano, hardcore. Uhul. Nossa senhora, os caras já tá mirado, velho. Acabou, 44. Não ganhou 50 não, mas foi foda. Vamos ver se vai ser a minha killzinha. Olha só, 3 balas, 4 kills. Você é louco? Olha essa arma, truta. Vê que mortal, velho. Tomando futebol. Caralho, cara. Ai, ai. Attilaçata. Tá. Tchau. Tchau.